Então a gente está trazendo mais uma super novidade para você, um produto importado direto do fabricante É um telefone diferenciado no mercado brasileiro Ele aceita 4 chips de operadoras diferentes ou iguais Desbloqueado para todas as operadoras É isso mesmo que você ouviu, 4 chips Então você pode ter 4 números simultâneos nesse aparelho Ele é um aparelho bonito, tem detalhes espelhados O famoso teclado QWERTY, que é os teclados que vem no Blackberry para facilitar a digitação, envio de mensagens, etc E já acompanha os acessórios padrões O manual lembrando que é em inglês, mas muito fácil o uso por ter várias linguagens aí no menu Acompanha duas baterias O carregador de parede Para usar em qualquer tomada Fone, fone de ouvido para você escutar suas músicas E o cabo USB, que serve para recarga na tomada, plugando no carregador de parede Ou descarga no computador Então está aí essa super novidade, vou mostrar para vocês um pouquinho das funções dele Então, como eu estava falando, além dessa super função inovadora no mercado De ter 4 chips, 4 operadoras diferentes, desbloqueado para qualquer operadora do Brasil Ainda conta com MP3, MP4 Tem rádio Câmera Bluetooth Tem alguns jogos instalados E a gente está dando aí um brinde para o pessoal que comprar desse lote novo Com um cartão de 2GB de memória Que dá para você armazenar tudo aí Então ele tem a navegação bem fácil E é um celular bem bacana A gente, apesar de ter comprado um lote grande Aproveita aí que toda novidade a gente vende muito rápido Então aproveita para fazer suas perguntas Aproveita esse preço de lançamento aí Que a gente está com um preço bem bacana Direto do exportador aí, direto da fábrica Então esse é o F-160 da gigante Flying Com essas funções aí que eu falei Inéditas e que poucos tem no mercado Tá ok? Fique à vontade para as perguntas Não esqueçam de calcular o frete No banner, né? Tem aquele banner Clique aqui para calcular o custo do seu frete Então ali você consegue facilmente saber o valor Tá ok? Qualquer dúvida a gente está à disposição aqui E pronto para atendê-los Obrigado pela visita E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.